Música O barbatimão é nativo do cerrado brasileiro, sendo encontrado em maior quantidade em Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os povos indígenas foram os primeiros a utilizar a planta em seus rituais de cura. Posteriormente, esse conhecimento foi passado aos caboclos e chegou aos centros de pesquisas atuais. Além dos usos medicinais, a planta também é útil na construção civil, na produção de sabão e a sua casca é bastante utilizada no curtimento de couro. E agora, em uma linha de cosméticos desenvolvida pela doutora Ana Matos, que nos contou como surgiu essa ideia. O barbatimão é uma árvore típica daqui do cerrado brasileiro. 94% das espécies do mundo estão aqui no Brasil e principalmente no bioma do cerrado. E ela é uma árvore rica em tanino. As suas cascas, as suas folhas, os seus galhos oferecem uma alta concentração de tanino. O tanino é um composto químico que tem uma ação principalmente cicatrizante no organismo. É o mesmo tanino que é utilizado na fabricação de vinhos e outras ações. Mas no organismo, a ação cicatrizante dele é a principal. Então, a partir daí, nós desenvolvemos um método sustentável de fazer um extrato desse barbatimão. De forma que essa árvore não fosse prejudicada. Então, existe toda uma sequência na retirada dessa casca, a fabricação desse extrato de uma forma natural. E esse extrato nós colocamos em bases cosméticas. Mais de 100 famílias do assentamento Monjolinho, em Anastácio, participam desse projeto fornecendo a matéria-prima, a casca do barbatimão, para a produção desses cosméticos. Nós já temos o espaço dentro do Parque Tecnológico da Universidade Católica Dom Bosco, um espaço de 2 mil metros quadrados. Esse espaço todo destinado ao Parque Tecnológico da OCDB é fantástico. Ele está iniciando agora. Então, nós já estamos iniciando o projeto da planta, aprovação da planta e construção. No processo de obtenção do extrato do barbatimão, sobra essa borra onde fica o pó residual com todos os elementos utilizados para fazer a filtragem. Este material não é usado nos cosméticos. Devido a isso, foram desenvolvidas pesquisas com uso em equinos para tratamentos de feridas e também das mastites de vacas leiteiras, pois o produto não prejudica a produção de leite. E essas pesquisas vêm tendo resultados positivos. Eu sou acadêmico de administração, então, o que eu vejo aqui de administração, eu levo para a indústria, aprimorando meus conhecimentos, porque de dois anos que eu já fiz aqui, de três meses que eu estou na indústria, eu já vi muita coisa, já coloquei praticamente tudo que eu vi em prática. E depois de realizar todos os procedimentos para transformar a casca do barbatimão em cosméticos, é aqui num quiosque dentro do Aeroporto Internacional de Campo Grande que esses produtos são comercializados. E depois de realizar todos os procedimentos,